10, 3, 2, 4, 3, 2 Que a bênção se derrame Até mil gerações Com a família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Com a família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Se acompanhe por detrás E por diante do teu lado E em ti é contigo É por ti que te diria E de noite Tua entrada e saída Em teu rito Em teu choro É contigo É contigo É contigo É contigo